O que é que o senhor está, como o senhor analisa a programação do governo para o ano de 2024? O governo se programa adequadamente? Há um encontro da verdade aí dessa responsabilidade fiscal do governo em março? Vai ter que decidir quanto corta, se corta, em que proporção vai ajustar o orçamento? E essa estratégia do ministro Haddad de basear a sua responsabilidade fiscal no aumento de receita em detrimento da redução de despesas? A meta zero do ano que vem parece já meio ficcional. Como o senhor analisa essa estratégia? É a estratégia adequada? Olha, em primeiro lugar, é necessário reconhecer que o ministro Haddad foi a grande surpresa da área econômica do governo no primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula. Havia dúvidas no mercado, vocês acompanharam isso, se ele estava à altura do cargo e assim por diante, se ele iria sucumbir às ideias polêmicas do PT sobre gestão fiscal, e o ministro conseguiu fazer uma gestão muito adequada, elogiável, eu diria. Ele ganhou credibilidade no mercado financeiro, porque ele desarmou muitas bombas que o Lula estava armando. Por exemplo, o Lula dizia que tinha que mudar a meta de inflação para 4,5%. Acabou ficando 3, que era já a meta que vinha do governo anterior, estabelecido no governo anterior. O Lula promoveu uma guerra, digamos assim, quase insana contra o presidente do Banco Central, que ele se chamava de esse cidadão, gerando a percepção de que o PT estava se preparando para acabar com a independência do Banco Central. Isso assustou os mercados no primeiro trimestre, e o ministro Haddad foi vencendo essas adversidades, percebeu-se que o Lula fala para o seu público, mas na hora de tomar decisão ele é responsável. Um exemplo disso aqui é o veto a essa prorrogação dos benefícios para os chamados 17 setores que mais empregam na economia. Todos os estudos mostram que isso é uma balela, esses 17 setores desempregam, esses 17 setores vão ganhar mais com essa prorrogação desse benefício. Agora, há uma realidade da qual não se pode fugir. A saída teria que ser mesmo por aumento de receita, porque o Brasil se tornou um país diferente de todos os demais do planeta. No Brasil, no próximo ano, Josias, o governo federal disporá de apenas 2% do orçamento primário para fazer gastos com ciência, tecnologia, cultura e assim por diante, 98% estão definidos. Isso é uma barbaridade. Isso gera perda de eficiência, má alocação dos recursos, significa perda de produtividade que afeta o potencial de crescimento do país. Claro, pode ser errado de novo, mas a explicação para os erros são as reformas que vieram ainda do passado, que estão produzindo consequências positivas para o Brasil. Então, eu acho que o Brasil tende a enfrentar um longo período de baixo crescimento. E tem, para concluir, tem uma ameaça, uma ameaça ao futuro imediato da economia brasileira, que é a situação fiscal, o arcabouço fiscal veio melhor do que se esperava, como eu te falei, mas eu acho que ele é excessivamente otimista quanto à trajetória da relação entre a dívida pública e o PIB, que é o principal indicador de solvência. O mercado, os analistas, os investidores olham isso com lupa. O governo está sinalizando que essa relação vai ser de 73% em 2026. Nós da tendência estamos chamando de 83%, tem gente falando em 87%. E se essa relação continuar subindo, como é provável, em algum momento vai haver uma percepção no mercado de insustentabilidade. Isso detona uma crise de confiança que terá impactos na economia brasileira. Não significa que vai ser uma catástrofe, apenas o Brasil vai pagar um preço pela irresponsabilidade fiscal, chamamos assim, que começou com a Constituição de 88, ou a Constituição de 88 criou, buscou criar um Estado de bem-estar social nórdico, com benefícios para muita gente, combate à pobreza e tudo mais, e a gente sabe que a gente não tinha dinheiro para isso. A Inglaterra fez uma coisa parecida em meados dos anos de 1940, mas ela era a maior potência econômica do mundo naquela época. O gasto social no Brasil hoje é o terceiro do mundo como proporção do PIB, nada contra, só que tem um impacto, não tem dinheiro para fazer tudo isso. Ministro. Então, realmente é uma situação muito difícil, mas eu acho que o Brasil, se a crise vier, que é uma crise de confiança por um insustentabilidade da dívida, o Brasil está bem preparado para navegar nessa crise. Ministro, falando com relação a preparo para navegar na crise, eu queria que o senhor analisasse um pouco o ritmo da redução da taxa de juros. Depois de muito embate entre o presidente Lula, Roberto Campos Neto, lá com o Haddad pressionando, mas mediando também, a gente começou um ritmo de queda de taxa de juros, que está em meio ponto a cada reunião do Copom. O senhor acredita que... De um lado, é claro, você tem a indústria, uma parte do comércio, uma parte da agricultura, inclusive pedindo, na verdade, juros mais baixos, e do outro lado, o mercado dizendo que os riscos são grandes e suficientes para manter a redução nesse ritmo. Como é que o senhor vê? O senhor avalia que essa redução é uma redução, que ela é a redução ideal, o ritmo ideal, ou que haveria espaço para um corte maior, dado exatamente esse momento de desaceleração? Olha, Sato Monta, eu acho que o ritmo por hora é adequado, mas eu acho que a tendência é de reduzir esse ritmo, e não de aumentar, por várias razões. Mas a principal delas é que a situação fiscal, ela está piorando a divulgação do desempenho, o último desempenho do Tesouro, divulgado pelo Ministério da Fazenda, revelou uma piora grave da situação fiscal. Nós, aqui na tendência, estamos estimando um déficit primário este ano de 1,6%, quando o governo falava em coisa como 0,5%, 0,7%. Então, a percepção de que o risco fiscal está piorando tem influência nas expectativas dos agentes econômicos, dos investidores e tudo mais. Eu acho que, em algum momento dessa trajetória, o Banco Central vai ter que parar de dizer que vai reduzir 0,5% a cada reunião do COPOR. E começar a falar em um ritmo, vai continuar caindo, mas a um ritmo menor. Por exemplo, o mercado calculava que, no final de 2024, a SEDEI que poderia estar ao redor de 9, teve gente até falando em 8,75%, nós, aqui na tendência, falávamos em 9,25%, e tudo isso está sendo revisto. E, provavelmente, nós vamos terminar o ano com a taxa selic ao redor de 9,5%, a menos que alguma empresa muito favorável aconteça. E eu acho que essa surpresa está difícil de aparecer, tanto olhando o cenário externo, quanto olhando a questão fiscal interna do Brasil.